Salve galera do canal Guerras Bleach, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls e hoje para estarmos conversando um pouco aqui sobre os novos artefatos clã vamos estar aqui detalhadamente analisando esses artefatos e chegando aqui a conclusão ou não, vai de cada um se esses artefatos realmente são tão tops assim ou se vão ter um impacto relevante no jogo essa é a intenção, se você tá aí comigo já peço pra que você deixe seu like pra fortalecer o canal galera por favor clã, se você não é inscrito aí se inscreva no canal tem vídeo aí que tá batendo mais views do que inscritos então eu acredito que tem a gente aí que tá assistindo que não é inscrito se não quiser se inscrever a gente entende, tudo bem mas se puder se inscrever, se inscreva aí, venha fazer parte da família Guerras Bleach beleza? Fechou lá? vamos começar aqui falando do artefato da Neliel que como a gente sabe aqui, seguiu o padrão como assim Marley, o padrão? a forma de você tá elevando o artefato vai ser a mesma de todos os outros não tem nenhum segredo, isso é bom ou ruim não responderia a isso agora é uma coisa que a gente só pode dizer um pouco mais à frente mas o que eu achei ruim, eu até fiz um vídeo antes quando saiu aí vazou, não é? que iria sair artefatos novos eu até falei, rapaz, será que eles vão trazer uma nova forma de upar? será que eles vão trazer algo junto com esses artefatos? pra ter uma dinâmica diferente e acabou não rolando é a mesma dinâmica, você vai upar aqui com as pedrinhas lilás pedrinhas roxas e os cristais bem safe da maneira que era por um lado aí, quem já tava acumulando se armou porque já teve gente aí que sim, deixou full aí algum dos artefatos e subiu uma quantidade legal de power porém, por esse lado aí, deu uma decepção porque eles poderiam ter dado uma inovada, com certeza entrando aqui na questão das energias, galera a gente vai tá aqui comparando com os artefatos anteriores olha só as energias da Neliel força do efeito 4% resistência e efeito 4% e pro personagem de técnica que sempre pega metade do que o personagem de ataque ganha metade do que o personagem de defesa ganha 2% de cada ou seja, até nisso aqui, seguir o padrão vamos estar comparando aqui com o do Shinji, por exemplo que basicamente é nessa pegada o atacante ganha taxa de penetração o defensor taxa de resistência crítico e aqui o defensor o defensor não, perdão o personagem de técnica ganha os dois bônus dando aquela misturinha, como a gente já falou que acontece aqui desde o artefato do Aizenhooku, galera fechou lá e vocês podem observar aqui a porcentagem preste atenção na porcentagem é 4%, beleza? vamos aqui, não dá na Neliel, na energia dela força do efeito 4% pegou aí a visão clã que não tem nenhuma evolução ao menos nessa parte de energia inicial que é quando você completa o giro e desbloqueia aqui a energia nenhuma vantagem poderia, já que são artefatos novos vindo aí na 5ª geração embora sejam aí para deuses que são da 3ª geração poderia vir aqui com os bônus maiores já para realmente se mostrarem como artefatos superiores e não são, galera são o mesmo padrão e eu vou estar mostrando um porquê para vocês olha aqui a Neliel quando você upa e você fecha aqui o artefato dela você vai estar ganhando 10% de força de efeito é bom? é bom é bem-vindo mas a gente pode comparar aqui com o óculos do Zangetsu e olha só o clã aqui o óculos do Zangetsu também vai estar dando para o Zangetsu 10% de força de efeito ah Marley, mas você vai chorar a personagem está ganhando um bônus está ganhando uma fração aí de buff que é bom, é sempre bem-vindo sim galera, eu concordo qualquer tipo de buff é bem-vindo abrindo um parêntese aqui para falar que foi muito legal ele trazer o artefato dos 4 deuses foi uma coisa bem nostálgica apesar que é bom a gente lembrar que os 4 deuses são utilizados até hoje o Grindel aqui um pouco menos é verdade mas tem pessoas que utilizam também agora quando a gente fala de Neliel o Kiurra e Vasto ambos os 3 aí são utilizados com força até hoje muita gente aí, mesmo se não estiver no time está no suporte se não estiver no suporte está aí com o personagem upado no banco para estar utilizando a qualquer momento então sem sombra de dúvidas aí foi muito legal foi uma imagem assim muito boa trouxe boas lembranças assim quando eu estava liberando os artefatos acredito que você também que liberou aí na sua conta também teve essa sensação boa foi uma sacada boa deles porém se a gente for partir para a parte de efetividade é mais do mesmo é mais do que já tínhamos estou provando aqui a vocês olha só aqui por exemplo o Vasto ele vai estar ganhando 5% de resistência muito bom cara não sei sombra de dúvidas mas se você for pegar aqui eu nem pego eu nem pego o Aizen aqui vai estar ganhando 5% de taxa de absorção o Zanguete como eu já falei aqui o Xinge vai estar ganhando 5% de resistência e efeito então tipo assim não teve uma diferenciação mas Marla isso aí também é uma forma de deixar o jogo balanceado é uma forma de se olhar não tenho nada contra isso porém eu esperava mais galera e vocês querem ver aqui uma coisa que seria mais interessante por exemplo todo mundo aí sabe que a Neliel tem um problema de resistência galera todo mundo aí essa tecla aí já está velha já é batida há muito tempo por que que ao invés de 10% de força de efeito eles não trouxeram aqui 10% de resistência ou se eles já achassem assim um bônus tão alto para estar colocando colocaria aí 5% de resistência assim como colocou para o Vasto já o Vasto a gente sabe que resistência para o Vasto não é um problema nunca foi mesmo no no Raelo atual quem usa o Vasto até 4, 5 estrelas consegue um bom resultado com ele porque ele tem uma taxa de resistência legal e ele rouba a resistência também dos adversários então isso faz com que ele ao decorrer da partida consiga se manter consiga manter uma constância então aí mais uma coisa que é bom para o Vasto é bom mas seria interessante talvez colocar um dano maior para ele ficar com dano ainda melhor porque sem um Bac o dano dele não é tão absurdo assim na Rage por exemplo a skill dele é muito potente mas na Rage ele vai perdendo força porque ele precisa do Bac que é para estar dando aquele aquela porrada segura mesmo com gosto enfim o Grindr aqui eles trouxeram 5% de ataque é bom o combo o personagem é atacante é bem vindo mas também sinceramente não vai ser algo assim que vá elevar o personagem alguma coisa é irrelevante para quem já usa ele vai ser beleza é mais um bônus para ele mas quem não usa não vai fazer suspirar para estar usando o Grindr eu tenho certeza disso e enfim é isso clã porque que eu estou tocando muito nesse aspecto aqui dos bônus porque obviamente quando a gente viu que era artefato dos deuses a gente remeteu aí de que poderia ser algo que fosse deixar eles mais potente realmente cara será que a ressurreição dos deuses aí todo mundo vai voltar a usar os deuses com mais vigor porque como eu falei eles ainda são bem utilizados mas vai trazer eles aí com a força para não deixar que os personagens de evento meio que sejam os protagonistas que tem isso galera os deuses são muito top muita gente coloca os deuses como o mais forte do jogo mas é impossível não dizer que os personagens de evento roubaram roubam a cena e a tendência é que continuem roubando a cena e a esperança realmente era aí que esses artefatos colocassem os deuses aí em um nível superior ao que eles já são porém não senti isso não foi essa a minha impressão sinceramente creio aí que vai ser bem vindo todo mundo vai upar de forma padrão já estava na hora de chegar novos artefatos mas nada de inovador sobre o impacto dos artefatos no game não acredito que vai impactar em nada para ser sincero não vejo como essa a questão mas como eu falei mais uma vez é bem vindo tá aí upem os artefatos terminem de um par se vocês me pedissem aí alguma dica para estar upando eu diria que é para vocês continuar upando da mesma forma que vocês já estavam upando apesar de que tem uma estratégia aí que eu estou analisando fazer eu estou estudando mesmo com cautela aí eu vou ver o que eu vou fazer quando vir aí as impactos do Toshiro eu vou estar decidindo o que é o que Marlen o seguinte galera vamos lá vocês sabem aqui cada energia dá bônus para uma classe do jogo beleza e se tem uma classe do jogo que você não utiliza tanto você não precisa estar desbloqueando a energia beleza porque Marlen bom vou dar um exemplo agora você tem uma formação full técnica beleza você só está usando personagem de técnica em campo não tem a necessidade de você ficar vindo aqui dar a volta aqui no artefato e upar aqui é levar despertar ou ativar uma energia de uma classe que você não utiliza tanto então é viável você vir aqui upar e despertar energia que você tem da classe que você usa mais e assim você pode ficar vindo aqui dar upada dessa forma você vai potencializar a classe que você mais utiliza e sim é válido tem muita gente que faz essa estratégia eu estou aqui analisando fazer também e aí prontinho galera não tem problema veio aqui não precisa nem imaginar muita coisa clicou aqui no reset claro de preferência faça aí no retorno de Jade que é 300 jades também é legal a gente está jogando 300 jades assim fora faça isso aí no retorno de Jade quando estiver tendo banda no seu servidor se você for de fazer isso exatamente e aí dá o reset você recupera as pedras de volta upa da forma que você quer upa da forma que vai estar beneficiando mais o seu time que vale super a pena também bom galera esse vídeo aqui foi exatamente isso para a gente estar se aprofundando um pouco mais nos artefatos para eu estar passando um pouco da minha visão para vocês sobre eles realmente assim em questão de impacto não vejo assim um impacto tão grande sinceramente mas foi bem vindo sim agora e você qual sua opinião sobre os artefatos vocês acham que poderia ter mudado o bônus poderiam ter mudado os buffs para ficar algo mais forte ou você acha que está bom assim está balanceado não tem tanta importância se fosse mais se fosse menos deixe aqui sua visão nos comentários não esqueça do like não se esqueça de se inscrever e durante o dia aí vem mais novidades e é isso o clã falou fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau